Você que gosta do estilo campestre, veja seguir Cozinha com Fogão a Lenha Ideias rústicas e charmosas Uma cozinha com fogão a lenha é perfeita para quem adora o estilo campestre e busca um clima mais rústico na decoração ou não dispensa uma boa comida caseira Esse tipo de cozinha com certeza irá proporcionar bons momentos na hora de preparar a refeição entre famílias e amigos E para te convencer a adotar essa opção, separei essas ideias especialmente para você O fogão a lenha é um utensílio tradicional Muito comum em fazendas e casas de campo É também um artefato carregado de história E que faz parte da cultura culinária brasileira A cozinha com fogão a lenha pode ser moderna E contar com uma decoração rústica, por que não? Elementos de madeira trazem mais aconchego E são perfeitos para criar um ambiente acolhedor Você pode decorar com o charme dos azulejos Ou fazer uma ótima composição com tijolinhos Uma cozinha pequena também pode ter um fogão a lenha Aposte no contraste dos estilos E invista sem medo nas cores O canto do ambiente é uma posição estratégica Que facilita a instalação dos dutos para fumaça O modelo de alvenaria é comum em casas mineiras E a cor vermelha é recorrente para o fogão Mas você também pode inovar no revestimento Optar pelo concreto aparente Usar charmosos tijolinhos Ou personalizar com uma bela pintura O fogão a lenha é cheio de simplicidade Ideal para um ambiente alegre e descontraído Mas também pode compor um espaço elegante Agora vou esperar você se inspirar Fazer o seu e me convidar para uma boa comida caseira Espero que tenha gostado do vídeo Um forte abraço E se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau